A festa começou cedo, nesse domingo, dia 11 de dezembro, aqui em Nova Candelária. A 26ª Shrine Fest retoma as suas atividades após três anos sem o evento. Nesse momento, o prefeito e a primeira-dama recepcionam as pessoas aqui. Prefeito, que momento especial e tão aguardado. Com certeza, a Shrine Fest já é de tradição do município. E dois anos não tivemos a festa, em virtude da pandemia que se apresenta. E agora, esse ano, realmente o público está com muita alegria, com muita animação. E vai dar um público recorde, tanto na hora, meio-dia, agora no almoço, e à tarde também. Agora é festar e experimentar o que há de melhor. Com certeza, os preparativos todos foram feitos. Se trabalhou muito, as equipes trabalharam. E com isso, nós vamos hoje oferecer mais uma vez um cardápio de excelente qualidade para todos que vieram até Nova Candelária. Numa festa como essa, não pode faltar o Fritz e a Frida, que momento especial, né, velho? Tem que estar aí os dois, certo? Para animar tudo. Hoje, os alemães de Nova Candelária festejam a tradição também. Com certeza, com certeza. O dia só está começando e olha a quantidade de gente. Está super lotado já, né? Que bom. Que festa bonita. Tem muito show para ele hoje. Deve ter, deve ter. Deixaram o Fritz e a Frida de bico seco aí? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou pegar um litrão, vou passar aqui bebendo em frente de vocês, só para fazer pirraça. Valeu, fechou? E de onde vem toda essa gente? 3 de maio. 3 de maio, fazendo parte aqui da Shrine Fest. Muita animação. Muita animação. E a festa vai ser boa hoje. Tem até a Badá. É no estilo aí. Óbvio, né? Óbvio. Um grupo que existe há 12 anos já. Nosso grupo vem todo ano aí. Parabéns. São quantas pessoas lá? 36. 36 pessoas, vindo de 3 de maio. Todas com um abadá com um uniforme específico para festejar esse dia todo especial. Ah, vamos se emborachar, né? Muito shopping, muita carne. Muito, 150 litros. 150. 3 horas da tarde, está seco. Com certeza. E o restante, como vai fazer? Vamos emborachar, né? Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Muita animação, olha só. Agora, cumprimentando a Fritz e a Frida, toda essa animação. E nós nem entramos ainda para a festa. Eu estou dizendo aqui, Rainha. Rainha Jéssica. A gente nem entrou na festa, já está essa animação toda. É, a gente já está no clima de Shrine Fest e nem começou a música oficial dentro do pavilhão, né? Nem almoçamos ainda. Mas, pelo jeito, o povo não está com fome. O povo quer shopping e festa, né? Que alegria tem até pessoal aí com a Badá de 3 de maio. 40 pessoas vindo festejar. Que bom celebrar com toda a região essa festa. Com certeza. E não é só de 3 de maio. Vem gente de Marechal Cândido Rondon. Tem gente do Paraná, Santa Catarina. São vários municípios do nosso estado também. Porto Alegre tem gente aqui. Do Paraguai vem muita gente também. É uma festa linda demais. Princesa Regina, que momento especial. Muito especial. A gente tem que se arrepiar toda. E com certeza vai ser uma festa muito linda. Já está sendo. E venham viver a 26ª Shrine Fest conosco. E portanto, Princesa Stephanie, eu estou sabendo que você foi buscar prêmio para a Nova Candelária. Que legal. Sim, com certeza. Eu fui em busca de mais uma faixa. E com muita garra e perseverança eu consegui. Eu trouxe então a faixa de 1ª Viz de Mishim. E o Grande Sul para a Nova Candelária. Segundo lugar. Que maravilha. Vamos festar esses dois motivos. Exatamente. Vamos comemorar muito hoje. Nessa linda festa que eu e as minhas colegas soberanas passamos. Grande parte do nosso ano divulgando. Vamos lá. Vamos tentar entrar para você ver. Esse aqui agora são 11h39. Ó. Devagarinho. Sem pressa. Música alemã. Rolando o sol. Está ao vivo aqui na frente. E a gente vai entrando. Esse microfone abre portas. Que legal isso aqui, né? Que legal. Que legal. Aqui está a segunda dama colocando as pulseiras. Que dia especial. Então, chegou, né? O trabalho foi intenso, mas chegou. Estamos aqui. Agora tudo faz valer a pena. Até o Miguel vai levar então a pulseira. Então. Vamos lá. Vamos entrando. Vamos entrando. Prefeito aqui. Mais um. Prefeito. Que festança, prefeito. Ah, com certeza. Nós sabíamos que ia dar uma grande festa. Dois anos sem festa. E preparamos muita comida e muita bebida. Pode vir a Nova Candelária. Quem está em casa e que aqui vai ter o que comer e o que beber o dia todo. Vamos celebrar o retorno da Shine Fest. Ah, com certeza. E em grande estilo. Hoje até o tempo está jurando mesmo. Porque nós estamos numa época do verão. Tem um solo que está um pouco quente, abafado. Talvez, de tarde, venha uma chuva que também precisamos. Os pavilhões são climatizados. É, são climatizados com chope, né? E aquele ventiladorzão lá, tamanho Itú. Vamos entrando devagarinho. Você vê, a recepção é muito calorosa aqui. Porque os Nova Candelarienses são exatamente isso. Sabem receber, sabem festar. Que bom, meninas. Tudo bem? Veridiana. Veridiana. Andressa. Andressa, que bonita a festa. Linda, linda. Estamos esperando todos de braços abertos para esse dia lindo, maravilhoso. Hoje é dia de festar, né? Toda essa alegria que a gente pode agora celebrar. Com certeza. A gente está esperando todo mundo, todos os municípios vizinhos, para comemorar junto com a gente. E depois do vídeo, a gente vai fazer aquela invejinha no resto do Brasil. Que não esteve aqui para que venha o ano que vem, né? Que seu nome como é? Vamos lá, Luisa Volken. Vamos lá. Que momento alegre. É muito gratificante fazer parte da maior festa da Suinocultura Gaúcha. É muito bom. Era uma ansiedade para ter novamente essa festa depois de dois anos, hein? É muito bom. Marlos, a gente esse fim de ano tem se encontrado em várias festas com a marca Globo Info. Inclusive, aqui nos pavilhões da SuinFest, a internet que rola é Globo Info. Isso aí, Leandro. A internet aqui é Globo Info. Se alguém precisar, tiver alguma dificuldade, procure nós que vamos estar ali para ajudar vocês. Wi-Fi livre para a galera. Isso aí. Liberado. E inclusive os nossos técnicos estão aí com o notch e tudo. Estão aí para ajudar. Não deixar falhar em minuto algum porque tem transmissão ao vivo. Tem a galera toda, todo mundo fazendo selfie, postando nas redes sociais. Porque hoje o mundo é digital. O mundo precisa estar antenado. Exato. Precisa estar conectado 24 horas, né? Não tem como. E como não estar em uma festa grande como essa aí, olha quantas pessoas, né? É verdade. Tem que estar funcionando para todo mundo postar sua selfie, né? Exatamente. Imagina o cara chegar lá no outro estado e falar, eu fui em uma festa, mas não tinha internet. Não existe isso. Não tem como, né, Leandro? Não tem como. Não tem como. Me fala dessa festa, homem. Realmente uma festa que é tradicional aqui do município de Nova Candelária. Eu acho que é a maior festa deles aqui, né? A festa da sunicultura. Então a gente realmente está ali para prestigiar. Olha só, gente. Desde a primeira Shrine Fest, há 26 anos, a banda Canecos, que é aquela música alemã maravilhosa. Anima essa festa, Douglas. Que legal, cara. Eu vim fazer a festa e curtir a festa com a gente. Bonito. Deus abençoa um dia maravilhoso, sem chuva, sem nada. Um calor tremendo para tomar um shopping gelado, né? Você vai ter que refazer a letra daquela música. Mil barris de shopping. É, você vai passar de mil hoje hoje aí, né? Vai ser bonito hoje. É só muito cara. Mas que vibe legal, né? Aqui é... Sempre foi maravilhosa, né? Aqui é o evento sempre participando. Graças a Deus. A gente agradece o convite. E a gente reconhece que aqui é o lugar. O Tucané sempre está junto nessa festa maravilhosa aqui. Você sente que município? A banda em si é de broxir, mas os músicos são de vários lugares. Tem gente de Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, Estrela, Beleza Colinas, assim vai. Olha só. Nova Candelária, 97% da população descende de janeis. Que é a vibe da música de vocês. É, nosso estilo mesmo dá para ver pela nossa fachota, né? Peguei, 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 peguei a Beca, peguei a Beca. Ela é mais estilo típica alemã mesmo, assim, né? A gente segue sempre, desde que a banda foi fundada há 15 anos. Mas que legal, sucesso aí para vocês. Valeu, cara. Obrigado e um abração a todos aí, tá? Miguel, banda Canecos, mais uma Shrine Fest no currículo. Mais uma, mais uma, mais uma, Leandro. É, 95%, graças a todos juntos de novo aí. E é uma alegria muito grande para nós estar aí de volta nessa grande festa que é a nossa Shrine Fest. Eu conversei com o Douglas agora há pouco, falei assim, pode mudar a letra da música. Mil barris de chopp é muito pouco para nós. É muito pouco, com certeza. Ainda mais que esse dia é maravilhoso, calor, né? É, vai ser uma loucura. E a alegria, não é, cara? Que, 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 que é merecida aqui. A Shrine Fest que cada vez seja melhor daqui, e vai ser. É uma alegria para nós poder estar junto, participar dessa grande festa aí. Fecha a primeira, né? É, é, foi a segunda, eu acho, como quando eu estava na outra banda, nós começamos para a segunda ou terceira. Mas aí depois com o Canecos a gente voltou e a gente quer agradecer de coração o, o voto de confiança que aqui, Nova Candelada. Mas vocês são sucessos. Falou música alemã, falou a bandinha é vocês. Ah, obrigado, obrigado. Lelê, como é ela? Que alegria, cara. Meu Deus do céu, Nova Candelária. Eu comecei na água para daqui a pouquinho partir para mais forte, né? Shrine Fest, temos junto e misturado, né? Hoje vai ser para moer. Dia 95, hein, cara? Que sucesso. 95.7 FM presente, como a gente faz em todas as comunidades. E não ia ser diferente. Nós estamos brilhantando esse grande evento com a nossa equipe, fazendo toda essa cobertura. Porque Nova Candelária e a região merecem essa festa tradicional. Lilico, eu gosto de gravar no corredor, porque cada pessoa que passa em frente à câmera tem que pagar um shopping para nós. Nós temos bem, então eu vou ficar aqui, porque aqui é a entrada, né? É bem aqui, é passar no corredor e pagar um shopping para nós aqui. Eita, beleza. Já encontramos gente de Horizontina, dia 3 de maio. E agora essa galera aqui veio de longe. Veio de Marechal Cândido Rondon. Quase 40 pessoas estão aqui para comemorar a Shrine Fest. É quase todo ano já aqui participando dessa festa. Vocês que vêm lá do Paraná. Com certeza. Nova Candelária está de parabéns pela festa que proporciona às pessoas. Porque é uma festa magnífica. É muito boa. Tanto é que tem pessoas no nosso grupo que já se fazem presentes há 6 anos nessa festa. Parabéns para a Nova Candelária. É a sua primeira vez? Segunda vez. É a segunda vez. 2019 e 2022. Primeira vez, né? Primeira vez e vou voltar sempre. É muito gostosa a festa aqui. Agora começou ainda, hein? Começou. Nós já estamos 4 dias aqui. Aqui em Candelária. O eterno vereador de Marechal Cândido Rondon, Pedro. Você que é Nova Candelariense. Porque aqui Nova Candelária na época que você saiu daqui era ainda Boa Vista do Buricá. Eu nasci em Vagacim. Em Vagacim. Saí daqui com 12 anos. Eu participo dessa festa extraordinária pela quinta edição. Porque essa festa, qualquer um que vem aqui, ela contagia o cara e tem que voltar. É maravilhoso. Eu tenho grandes amigos aqui em Nova Candelária. E jamais eu poderia deixar de vir aqui. Como eles vão lá na nossa festa, que é uma das maiores do Paraná. Em julho tinha a festa do boi do Roleto. Assamos 62 boi do Roleto. Tem mais de 30 mil pessoas. Então, essa confraternização, troca de cordialidade, não dá para nem comparar o que eles já nos fizeram aqui em Nova Candelária com a nossa vida. Estou muito feliz. A minha equipe que me acompanha muito bem. Hoje, essa vez, temos em 36 pessoas. E já tem 10, 15 equipamentos. Reservo para o Brasil. Prefeito Joãozinho Senem está aqui. Nascido na tua terra. Nascido em... Vereador Pedro. Vereador Pedro. Cara, que bom reencontrar a galera aqui nessa festa. É sempre bom, imagina. E é 26ª edição. E Boa Vista Buricá sempre fazendo parte dessas festas, dessas festas que já aconteceram. Mas é importante que se diga que a Schweinfest tem também um significado muito importante dentro do desenvolvimento social e econômico dos nossos municípios, especialmente Nova Candelária. Nova Candelária é o quarto maior produtor do estado do Rio Grande do Sul. Boa Vista do Buricá, o oitavo. Santo Cristo, aqui pertinho, é o nono maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Vejam só. Três municípios da fronteira noroeste produzindo praticamente 600 mil suínos por ano. O que representa dentro da nossa regional mais de 30% de touro suíno produzido é nesses três municípios. Então, isso é importante que você fale. Essas coisas, ela é realmente para demonstrar o potencial, não apenas de Nova Candelária, mas da nossa região. É uma festa que celebra o sucesso da região, como você diria. Exatamente. E esse sucesso vem também dessa produção de suínos que faz com que realmente os municípios sejam pujantes, sejam fortes na reversão do ICMS que o estado do Rio Grande do Sul faz para esses municípios. Então, estamos muito felizes em podermos estar aqui participando dessa importante festa. Novamente, aqui em Nova Candelária, tem aqui de diversos municípios, representantes, autoridades. Então, estamos vendo que a 26ª será novamente uma das grandes edições da Schweinfest aqui em Nova Candelária. Então, de parabéns, inclusive, toda a comissão organizadora e a administração municipal. Rafael, o Araçá Agroceriais participando dessa festa em casa dessa vez. Que momento especial para Nova Candelária. Com certeza, mais uma vez a gente presente. Um bom dia a todos, né? Que linda festa, que linda organização, né? Tudo muito bom. Com certeza vai ser sucesso essa festa hoje. O Araçá aqui da cidade de Nova Candelária. Agora pode celebrar com o seu povo e celebrar também a gente que veio de fora. Com certeza. Nós, sendo daqui do município, é uma honra a organização, essa festa linda. Nós vamos aproveitar a festa ao máximo hoje. E convido os amigos e clientes para virem aqui tomar um shoppingzinho, dar umas risadas, que hoje é dia de festa, né? Aô, menino! Hoje eu saio daqui com um empréstimo de um milhão de reais, que eu vou aproveitar a oportunidade. E o pessoal da Ciclete está aproveitando aquele shopping na Schweinfest. Xarimar, cara, que momento especial. Pô, que maravilha, né? A gente está aqui reunido na Schweinfest, uma grande festa, muito bem organizada. E está aí os periquitos aí, soltos aí no meio, tomando aquele shopping, podendo fazer aquela festança, né? Cara, muito obrigado. O dia de sempre aí de vocês, sempre fazendo a cobertura dos caras aí da nossa região. Toda essa festa, olha aí a nota. Vamos ver, olha aqui a maravilha. A gente está aqui. Nós estamos onde a mágica acontece Onde os porcos são preparados aqui na Shrine Fest Cerca de 40 voluntários Trabalham desde 5 da manhã aqui aproximadamente Para deixar isso aqui tudo pronto, é isso amigo? É, por enquanto agora estamos começando a servir o pessoal Lá em cima, o primeiro passo foi aqueles que estavam trabalhando Claro, evidentemente Muitos suínos aqui sendo preparados, né? Tem 32 leitões recheados Tem 18 porco pizza Tem 300 quilos de bife e 300 quilos de costela Mas que alegria é a fartura do trabalho do gaúcho novo candelariense Sendo celebrado nessa festa Pois é, é uma grande alegria O pessoal está querendo cada vez vir mais gente E nós não temos condições para servir mais que 3 mil pessoas O senhor é o bruxo que cuida aqui Vou pedir que o Miguel cheguei e se aproxime aqui Cheguei para cá um passinho, só para o Miguel mostrar ali Aqui é onde a coisa acontece É Aqui são as costelas As costelas Costelas sim E a copa A copa é um pedaço de carne do suíno também E aqui ele vem para a mesa E os amigos aqui fazem aquele corte especial Jogando duro aí Churrasqueiro não come, né? Não, não come Churrasqueiro não come? Não Só tem que ser Sede, sede Olha que maravilha Que maravilha Cara, está dando água na boca Tem uma galera ali em cima Que veio de longe Andou milhares de quilômetros Para fazer parte dessa comemoração Aqui ainda tem outro ambiente Vou pedir que o Miguel nos acompanhe A gente está bem nos porões Aqui é o bife suíno também Daí? Bom, bom É o bife suíno aí? Sim, sim Bife parmejana Vai ser feito lá, montado lá Aqui é fritado Aqui ele é frito Depois passa naquele molho especial Preparado desde ontem Desde ontem de manhã Às 5 horas da manhã Cressol, sempre presente Com certeza Com certeza Bom dia, bom dia Animação, alegria E calor Me fala desse calor de hoje Para esse calor tem um antínoto Aqui na sua mão Está aí, está aí Com certeza, com certeza Com alegria e uma satisfação O calor humano é maior Que o calor climático É, e o calor humano Em si traz a alegria da festa Com certeza Aqui está a galera da Cressol Mostra lá, Miguel Um pôr bonito, né? Bonito, bonito Sempre Pôr bonito lá na Cressol Cara, que legal E a Cressol faz parte Dessa cadeia produtiva Vamos virar para cá Vamos virar para cá E a Cressol faz parte Dessa cadeia produtiva Da suinocultura Através das suas linhas de fomento Com certeza Nós entendemos E valorizamos muito O desenvolvimento Da comunidade local E para os nossos municípios E região Com certeza A suinocultura Ela agrega muito A renda Da pequena propriedade Do agricultor familiar E aí Como não prestigiar Um evento como esse E uma gastronomia como essa Eu queria que você estivesse Com o nível artílico mais alto A gente pediu um empréstimo Está autorizado Hoje está autorizado Eu nunca vi Tanto prefeito E ex-prefeito Por metro quadrado Antônio Mota Está aqui O O Ville Vocês queriam dar o nome Eu quero o apelido O Ville O prefeito que estou conhecendo Hoje Prazer Maita Sandri Está importante E o meu querido Carlos Dick Comercial em Vagacine Nessa festa aqui Eu encontrei o Mota Ali agora Eu estou tomando água Aqui Eu fui olhar Não era água No copo dele Ele falou Isso aqui eu peguei Lá no comercial em Vagacine Eu falei Mas o que estão servindo lá Vou lá ver Então aqui Aqui os que servem o chope Tipo da comercial em Vagacine Estão ficando na água Porque eles tem que Servir bem o visitante Ah tá Eu achei que Jesus Cristo Estava aqui transformando água Em chope Ah não Aqui não tem água Que estraga chope não Aqui a água Vira chope Se é preciso Claudio Chegou aqui com essa alegria Só dá um oi pra gente Aqui na reportagem Bom dia E boa Boa festa pra todo mundo Porque aumentou a quantidade De prefeito Por metro quadrado agora Sem sombra de dúvida Veja bem Então relembrando sim Os nossos tempos de passagem Na vida pública Como é gostoso E aqui Três, quatro parceiros Que viajavam juntos Juntos inclusive Pra capital federal Pra buscar recursos Pros nossos municípios E deixo registrado aqui Nós íamos de carona Um com o outro Pra poupar É um exemplo De administração Que nós tínhamos na época Não desmerecendo a ninguém A nada Agora Se nós tivermos isso Nas nossas Nas nossas Administrações Foi com esse intuito Com esse sentimento De economicidade Que é um dos princípios Básicos De uma administração pública Hoje a gente Caça responsáveis E culpados por esse sucesso Eu vou acusar o senhor De ser um pouco culpado Disso aqui Ah, sem sombra de dúvida Veja bem Agora eu vou voltar A falar da Comercial Livagacy Que eu acho que é O objetivo maior Comercial Livagacy É a segunda maior Integradora do município de Nova Candelária Então é por esse motivo Que a gente se sente Um grado Em termos raízes fortes Tanto no município de Boisburicá Como Nova Candelária A economia nossa Da agricultura familiar Se sustenta muito Na suinocultura Na bacia leiteira Lá no começo Quando a suinocultura Começou a se profissionalizar Sim, que bom Parabéns ao empreendedor Da época de Nova Candelária Que profissionalizou A suinocultura Vejam bem Um empreendedor Empreender Na agricultura Através de uma suinocultura Profissional Lá atrás A gente formou Um casamento Um casamento Para a realidade Dos nossos municípios Suinocultura Bacia leiteira Um casamento Que a gente Até hoje diz Um casamento Que economicamente Deu muito certo Então nos sentimos Feliz, honrados Com a visita Desses amigos Ex-prefeito Como diz O prefeito De Humaitá É ruim Às vezes A gente Ser Ex-prefeito Porque tem Algumas Situações Que nos oneram Depois disso Mas que bom Tenha certeza Que o ex-prefeito De Humaitá Ex-prefeito Ex-prefeitos De Bovis Buricá Meu irmão Claudenor Ex-vice-prefeito Aqui do município De Nova Candelária Se nós olharmos Em volta No nosso município Tanto na cidade Como no interior Deixamos um legado Exemplar Aí para os munícipes Dos dois municípios Então a gente Fica muito feliz Com essa visita Comemorando Festejando Festejando Nesse dia De hoje O calor Climático Está até razoável Mas o calor Humano Está me deixando Desidratado Dá para hidratar Aqui né Vagacir Olha A vontade A vontade Vocês aí Que são responsáveis Em divulgar O sucesso Desse evento Toda liberdade Para abastecer A vossa palavra A vossa garganta A vossa língua Para que Sejamos sempre Bem falados A nível de região Meu irmão Vini Cara Que momento Bom Bom dia Leandro Bom dia Bom dia Os nossos ex-colegas Prefeitos Que bom Voltar aqui Na nossa Cidade do Nova Candelária Num evento Tão importante Diríamos Para o nosso estado Porque o nosso município Filho aqui Que bom Que a gente Conseguiu Construir E ser uma referência Na suinocultura Na viabilização Das nossas propriedades Rurais Isso é muito importante Então Agradecer O Carlos Pelas palavras Pela parceria Que contamos Na época Que nós fomos gestores E relembrando Muitos Sucessos Né Carlos Muitas conquistas Que nós Vamos levar Para a nossa vida Por ter prestado Esse serviço Para as nossas comunidades O Luiz Carlos Aqui também Do município De Humaitá Onde lá Não fui prefeito Mas fui um colega Trabalhando no cooperativismo De crédito Tive a honra De poder Trabalhar No momento Que ele foi o prefeito Daquela cidade Muitas conquistas Aconteceram Pelo profissionalismo Pela história Da família Também Em Humaitá E o doutor Mota Que fomos colegas Então De administração Fazendo o que nós Tínhamos na época Todas as ferramentas Todos os projetos Que nós conseguimos Concluir Durante A nossa gestão Então parabéns A nova Canelária Por esse evento Uma empresa Que está a mil E isso faz com que Não exista desenvolvimento Regional Sem tu ter um polo Tem que ter um polo E na zona de cultura Nós temos a satisfação De estar hoje Em Nova Canelária O Mota O Ville O Carlos Ex-prefeitos Que tanto contribuíram Para esta festa E principalmente Para o sucesso Que é Nova Canelária Parabéns O Carlos O Ville O Mota Que são os vizinhos Aqui de Nova Canelária Que independente Hoje os prefeitos Também estão aqui Mas nós aqui Os ex-prefeitos Continuam também Firme Apoiando sempre As grandes iniciativas Em prol Da nossa região Que bom poder Ser amigo dos vizinhos E festejar junto Sem sombra de dúvida Isso dignifica Isso Isso quer dizer Que houve uma Repricidade muito grande Entre os municípios Como prefeito Luiz Carlos Dilma Itá Falou Veja bem né Prefeito Nós nas primeiras Semanas de gestão Na época 2013 Tivemos uma enxurada Muito grande Em que logo Nova Canelária Teve que formar Uma parceria Com o município Dilma Itá E nada mais Nada menos Que tivemos que reconstruir Duas pontes De forma associativa Para que Realmente a gente Tivesse logo Tudo voltando A normalidade Então Dispensa Comentários maiores A nossa responsabilidade Para o município E companheiros Parceiros Foi muito grande De muito respeito Para o bem de todos Vamos festejar Vamos festejar Hoje é dia de Schweinfest Prefeito Marco Arélio Neudeu Prestigiando esse evento Tão bonito aqui em Nova Canelária Porque essa festa Que na verdade Comemora E celebra A pujança Do agronegócio Ligado a sua indocultura Não apenas em Nova Canelária Mas em toda a região Incluindo o Criciúmal Com certeza Leandro Popular Galdério News Uma satisfação Muito grande Conversar contigo Estarmos aqui Novamente Sempre em momentos Positivos Estivemos a última vez Lá inaugurando a ponte Ali da linha Fátima Com a barra do Reúno Na festa de Criciúmal Na festa Isso Na fecris Então Nós não poderíamos faltar Hoje Leandro Pela consideração Pela amizade Que nós temos Com o prefeito Jorge Município vizinho Município irmão Município pujante Onde essa atividade Aqui da sua indocultura De extrema importância Para os nossos municípios Para toda a região E Nova Canelária Não cansa de mostrar isso Quanto a sua indocultura É importante Nós estamos Tentando ampliar A nossa participação Nessa área Estamos procurando Estreitar Os nossos laços De união Com Nova Canelária Cada vez mais Fazendo a pavimentação Asfáltica Dos 4 quilômetros Até a divisa E sabemos Que o prefeito Jorge Vai dar continuidade A essa obra Porque isso vai ser Muito importante Para Nova Canelária Também Vai criar Uma outra alternativa Uma outra ligação Inclusive com a Argentina Facilitando o acesso Até Porto Soberbo Enfim Mas está de parabéns A população de Nova Canelária Que fez Desse município Um município Realmente que serve De modelo De inspiração Para todos nós E essa festa Pela quantidade De voluntários Que a gente vê aí Trabalhando Auxiliando É um retrato É um retrato Do que é E do que pensa O povo de Nova Canelária Serve de inspiração De modelo Para todos nós É só assim Eu me elegi Com aquele discurso De que só o amor constrói E a união faz a força Então foi a união De muitos Que fez com que Essa vigésima sexta Vigésima sexta A Schweinfest Pudesse chegar Na patamar Que é hoje Talvez a festa popular Mais importante De toda a nossa região Eu quero ver aquela dancinha Eles não passaram De novo no telão Mas quando passar Eu te chamo Para dançar comigo Quer aprender Eu te ensino É assim Mas tem que passar Lá para a gente dançar Que vem de onde? Crissilmau Crissilmau Que legal a festa Aqui não? Tá bem legal Sim Como você chama? Amanda Esse pessoal Que é de Crissilmau Como é que tá a festa? Ah cara É gratificante Vim numa festa Tão importante Na Nova Candelária Primeira vez Que eu vim Como Como é que você Participar Participei em 10 anos Já só trabalhando E agora Aproveitar né Vamos festar Prefeito Everaldo Rolim Acertei dessa vez Mas que alegria Nos encontrarmos novamente Em um ambiente festivo Como esse Com certeza Nós estamos organizando Nossa feira Lá em março Como eu já falei Aqui né Então nós temos que prestigiar E convidar o povo Aqui de Nova Candelária Da região Tivemos agora Poucos dias Na outra semana Em Boa Vista Aqui do ladinho E aqui vem essa festa Maravilhosa Uma festa Típica Aqui da região E dar os parabéns Para o prefeito E toda a administração E todos os organizadores Para essa festa linda E esperamos lá No dia 17 18 e 19 E acorar Todo esse povo Para prestigiar O nosso evento E a nossa feicora Agora eu estou sabendo Prefeito Que Nova Candelária Te inspirou A investir na suinocultura Lá também Com certeza Nós começamos Com esse projeto Já desde o início Do meu mandato Em 2017 Conseguimos fazer Os primeiros Pessoas lá Do nosso município A executar Esse projeto E já temos Primeiros Chiqueirão De suinocultura No nosso município Então Vendo o exemplo Aqui de Nova Candelária Queremos expandir Para nossos municípios Principalmente Para Iacorá Pessoal da Sicrênia Noroeste Está muito alegre Aqui hoje Foi um ano muito bom Foi um ano muito bom Foi um ano muito bom Aqui ó Juscelitro Amigo argentino Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me traduz aí Me seja minha tecla Amigo Juscelitro Hába espanhol Sim, hába espanhol O que acha da festa? A festa é a melhor do mundo Porque eu sou um asador Eu sou o líder Do porco pizza Então Trabajamos muito Para que Todo saiba bem Para que as pessoas Se diviertam E comam bem Porque o trabalho Que fizemos É para agradar a as pessoas Essa gente é paraguaio Essa Argentina é argentino A Argentina é campeã do mundo Boa festa Graças a vocês também Obrigado A festa é muito boa aí Muito bom O pessoal da Sicrede de Horizontina Também está por aqui O povo mais bonito Enfeitando a festa aqui Sicrede Horizontina Aqui também A gente está se encontrando Muito em festa Que legal Que bom né Mais uma festa A gente sempre participando Da comunidade Uma belíssima festa Ontem nós tivemos Uma grande festa Lá do Schlosser Esperates E hoje aqui em Nova Candelária Então na Juá de Festa Que legal Almoçar aqui é fácil Difícil Encontrar para quem Devolver os pratos Querida Ontem aquela festança Lá em Horizontina Hoje de novo Que bom É muito bom Muito bom Muita festa Muita parceria E estar próximo Da comunidade É tudo de bom A Sicrede Que é um dos delos Muito importantes Na produção Da sua inocultura Com as suas fontes Com as suas linhas de fomento Isso mesmo Nós aqui E como um todo Na cooperativa Noroeste Mas em especial Aqui em Nova Candelária Se tem todo um carinho Um cuidado E linhas de fomento Especiais Para atender Essas demandas Esse povo bonito Aqui é da Sicrede De Horizontina Todo da Sicrede De Horizontina Eu vou pedir Que o Miguel Mostre para a gente Essa gente bonita Povo bonito De Horizontina Na Sicrede Isso mesmo Na verdade Nós estamos aí Representado Pelos 18 municípios Da Sicrede Noroeste Hoje Mas sim Aqui está O município De Horizontina Hoje a gente celebra Um 2022 Muito bonito E essa alegria toda Aqui com o povo De Nova Candelária Que é um povo Muito receptivo Com certeza É um povo Muito receptivo Muito alegre Muito trabalhador E muito festeiro E estamos juntos Vamos festar Jorge É charado Prefeito É do vice-prefeito De Nova Candelária É argentino É radialista E veio prestigiar Esse momento aqui hoje Bom Um gusto grande Estar aqui com vocês É a primeira vez Que vengo Me impressionou A festa Muito boa A comida Muito bom O shopping E só alegria Só alegria Essa cidade 2 de maio Misiones Leve o nosso abraço E nossas felicitações Desejando Um feliz 2023 Está chegando aí Vai ser um bom ano Para todos nós Estamos cerrando Um ano Bastante difícil Para os argentinos Um ano novo Para vocês Com outra Visão E espero Que a Argentina Saque um Mundial Que está próximo A jogar Santa Rosa Também presente Aqui na Shrine Fest 2022 A 26ª Shrine Fest Secretário Klasman Que momento especial Para celebrar Porque nós temos Lá em Santa Rosa Alibem Que absorve Toda essa produção Aqui também Sem dúvida nenhuma É uma honra Poder participar Desse evento Que há vários E vários anos Nós participamos Por questão Eu sou natural De Bovisburicá Vizinho daqui Nova Canadá Pertencia a Bovisburicá Minha terra é natal Eu fui vereador Presidente da Câmara E eu sou produtor De suínos Estamos uma grande Aqui com 2 mil suínos Então a gente convive Conhece bem Essa história Sabe da importância Que a suinocultura tem Para o município Para a região E para o nosso estado Sem dúvida nenhuma Então essa festa Nada mais justo Que comemorar E divulgar A importância Da carne suína Da produção suína No nosso país Então Trazendo agora A Avenida Santa Rosa Representando também O meu tio Deputado Clássico Que foi um dos protagonistas Para a emancipação Desse município Então Nós somos Muito felizes Em poder participar Dessa belíssima festa E cada ano Está cada vez melhor Então Parabéns ao Gadeiro News Por fazer essa cobertura E divulgando cada vez mais A nossa região E o Brasil inteiro Abraço Felicidades E vamos festar Sem dúvida nenhuma Um ótimo Natal Isso não se vê mais É ele É ele É ele O que eu passei Intervistado E tal Ele está vindo de onde? Ele está vindo de Porto Alegre Nós somos de Marechal Cândido Rondon Lá para lá De Cascavel Isso aí Gente boa É fake news Mas está valendo Presidente da Shrine Fest Jorge Steiger Cara Que festa bonita Boa tarde Caldélio Realmente Estamos de alma lavada Preparativos Foram intensos Mas valeu a pena Hoje Domingo Bonito Temperatura Colaborando É um pouco quente Mas aos poucos O pessoal vai tomando O choppinho Daí já vai refrescando Também E a gente vai dançar Muito aí nessa tarde Com certeza Daqui a pouco Já a banda Duas e meia Ela vai começar De tocar E o pessoal da tarde Os grupos estão chegando Estamos lá Localizando as chopeiras Nós vamos ter Baile até noite Adentro Todo mundo vai poder Dançar à vontade Tomar chopp Se divertir Cantar Dançar Ser alegre Divertido Banda Canecos Que toca Inclusive o hino Da festa Me manda É tarde Hoje É a banda Canecos É a banda Que instituiu O hino Acho que foi Em 2002 2003 Com o Miguel Na época Banda Chopão Miguel e mais Os componentes Que fizeram Esse hino Inclusive Há pouco Eu falei Com o Miguel Ainda Que hoje É da banda Canecos E ele falando Ainda do hino Da alegria Deles também De tantos anos Serem parceiros A banda Chopão E a banda Canecos Ela é tradicional Desde que nós começamos A primeira Shrinefest Um ano É uma banda E outro ano É outro Que faz a abertura Que é a típica alemã Cara, parabéns O almoço Estava maravilhoso Que bom Que todo mundo gostou A gente sempre fica Um pouco preocupado Que a parte principal É o almoço A gastronomia Nossa A gente sempre Prepara tudo Com carinho E mais uma vez Esse ano Deu certo A gente se preparou Bem Deu pra todo mundo Se servir bem Então isso Que é o mais importante E que a parte da tarde Essa festa Já corre mais Por si Isso a gente sabe Mas os preparativos A semana Foi intenso A gente trabalhou muito A gente suou a camisa Mas tudo em prol Dos nossos visitantes Que hoje vieram E puderam Ser recepcionados Num ambiente bom Um ambiente enfeitado Todo ele Típico alemão Isso nos deixa Muito felizes E acho que com certeza Aquelas pessoas Que vieram E que estão vindo Pra cá Hoje a tarde Na festa Este ano Vai ser um sucesso De novo A venda de shopping Hoje o dia É muito propício É um calor Muito grande Então um copinho Um copinho de shopping Mas não faz mal Pra ninguém Não faz mal Pra ninguém Isso é muito bom Que leva a Showing Fest Mundo afora Com certeza E ela já é hoje Típica Ela já está dentro Do calendário oficial Do estado Como sendo uma das maiores Festas da suricultura Do estado E o Rio Grande do Sul Isso vocês podem apreciar Hoje Vendo a grandeza Dessa festa Parabéns Sucesso Muito obrigado E quero agradecer A todos E o Rio Grande do Sul 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 Surte, Eu amei Surte, Tive a hard time nexe aqui on e o nosso trabalho Sobre a minha vida Sobre a minha vida Sobre a minha vida Amém. 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 Amém.